Vamos falar do lobby pró-Israel, o lobby sionista. Nos Estados Unidos, eles têm interferido já há tempos nas eleições, nas campanhas eleitorais, contra e a favor de candidatos. Lembrando que nos Estados Unidos, o Biden, nesses 30 anos que ele tem de carreira, se não me engano, algo assim, ele já recebeu uns 4 milhões do lobby israelense. Hillary Clinton fica um pouco atrás, mas também já recebeu muito. Mas aí eu pergunto a você, você poderia falar mais sobre essa questão do lobby? O que você tem conhecimento assim sobre essa questão das campanhas eleitorais? E também, já emendando uma outra pergunta, como é que você vê as tentativas de se desqualificar as críticas que são feitas em Israel, vamos dizer, o antisionismo, como sendo antissemitismo? E isso, até antes do 7 de outubro, já era comum isso. Lembrando daquele caso lá da Inglaterra, do Jeremy Corbyn. Não sei se você estava lá nessa época, quando você fez o seu curso. Você estava lá? Estava. Vai. A palavra contigo. Bom, primeiro do lobby. Acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala do lobby sonista, a gente está falando de um fenômeno material, real, que existe organizado a partir do Estado de Israel e também de uma forma descentralizada por organizações sonistas e judaicas israelenses e evangélicas também e de outras naturezas que atuam em diferentes locais do mundo. Principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são os principais casos, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Lobby não é algo particular de Israel. Todo país faz lobby. Isso é um exercício comum das relações internacionais. Para você, um Estado busca representar os seus interesses em outro Estado a partir das diversas formas. A principal forma, normalmente, é através da chancelaria, da diplomacia. Mas existem outras formas. E é disso que a gente está tratando quando a gente fala do lobby. E falar do lobby é distinto de falar da conspiração judaica de denominação mundial. Porque a conspiração judaica de denominação mundial, que a gente vê desde aquele livro antissemita, o Protocolo do Sábio do Sião, que é algo muito central para o antissemitismo moderno do nazifascismo, muitas vezes se mistura com o lobby. E vão ter pessoas críticas a Israel que vão se instrumentalizar da existência do lobby, da sua atuação do lobby, para justificar narrativas antissemitas em relação a Israel. Então, é só importante dizer que o lobby não é uma forma de entender como Israel domina o mundo. Porque Israel não domina o mundo. Mas o lobby é uma forma de entender como Israel exerce influências em outros países, onde é interessante e importante que ele exerça essa influência. Então, acho que isso é importante a gente deixar clara essa distinção. E quanto ao lobby, quem sistematizou essa análise do lobby israelense foi um livro de dois intelectuais nas relações internacionais muito importantes, que chamam de Omer Scheimer e Stephen Walt, que publicaram, com muita dificuldade, em 2007, em 2009, acho que em 2007 saiu o artigo, em 2009 saiu o livro, se não me engano, chamado The Israel Lobby and the US, algo do tipo. Enfim, não consigo ver daqui. E o livro, ele busca entender como a política externa dos Estados Unidos agem em favor do Israel, mesmo quando seria contra o interesse nacional americano. Só uma duvida, só um segundo. Você falou com dificuldade, por quê? Houve pressão contrária à publicação? Isso, houve bastante pressão contrária à publicação. Primeiro, eles publicam um artigo e eu não lembro se o artigo acabou saindo na Harvard, numa revista de Harvard, ou ia sair numa revista de Harvard e acabou não saindo. Mas o primeiro lugar onde o artigo ia sair, ele não saiu. E depois eles conseguem publicar o artigo. O artigo é profundamente bombardeado pelo lobby, porque o lobby tem atuação universitária também, mais midiática, principalmente. Mas como eles são intelectuais, com uma envergadura política muito grande, o Mersheimer e o Walt, o Mersheimer talvez seja um dos intelectuais mais relevantes do mundo atualmente, que faz a análise de política internacional mais argutas e mais interessantes que a gente tem. É, assisti ele hoje na televisão, no YouTube. Exato, principalmente para a Guerra da Rússia. É, um cara, um desses entrevistadores tentando encurralar ele, mas ele dá a volta por cima totalmente, sabe? Ele domina de uma forma... Deixou o cara, deu um olé no cara, sabe? O entrevistador. O Jô Mersheimer é encurralado. Mas, enfim, e eles publicam esse livro, e o livro tem muito impacto, e vai gerar diversas outras pesquisas. E, particularmente relevante, também é uma série documental especial que a Ujazira vai fazer sobre a atuação do lobby no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é muito interessante. Qualquer coisa, acho que você pode disponibilizar para os nossos telespectadores. Foi publicado recentemente na The Intercept Brasil. Eles traduziram. Diga. Dadejo, tudo bem. Estava olhando ali uma anotação, acho. Então, o lobby atua principalmente na mídia e no Congresso. Essas são as duas esferas de atuação principal. Na mídia, é buscando impor a pauta. Então, são várias organizações, como a principal atuação do lobby é o AIPAC, que é nos Estados Unidos. Que é o lobby oficial, inclusive. Porque nos Estados Unidos isso é regulamentado. E gente do mundo... Os americanos doam muito dinheiro para o AIPAC e o AIPAC atua de uma forma sistemática. Impondo a pauta, impondo entrevistador, entrevistados, vendendo notícias, esse tipo de coisa. E várias organizações fazem coisas semelhantes, como J Street e outros. A maior chama Christians United for Israel. É o meu engenho. E tem a eleitoral, que é financiando campanha. Nos Estados Unidos, a gente não tem financiamento público de campanha. Desculpa. Quer tomar uma água aí? Parar um pouquinho? Tomar uma água? Eu estou tomando. É que eu estou um pouco doente. E aproveito para te falar uma coisa enquanto você respira um pouquinho. Uns meses atrás, eu vi que tinha uma visitinha ilustre no meu... No Instagram, como é que chama aquele outro? que é mais profissional? Twitter. Não, não. O que é profissional? Aqui, o pessoal de carregar... LinkedIn, né? LinkedIn. É, estava lá o Aipá, que visitou o meu LinkedIn. Eu fiquei meio surpreso isso. Estão te observando, né? Estão de olho. Então, eles atuam, principalmente financiando campanhas, para pessoas que têm posições favoráveis a Israel. Defensoras do Estado de Israel. Então, por exemplo, você vai ser candidato pelo seu distrito a deputado. Ir no seu distrito, ter um candidato de esquerda que tem posições críticas a Israel e defensor da causa palestina. Você nunca se interessou para a causa palestina de Israel. Na sua vida. Mas você passa a ter posições favoráveis a Israel por receber financiamento. E a gente sabe muito bem que, para ser eleito, tem que ter financiamento. São raríssimas as campanhas que, com baixo financiamento, você consegue ser eleito. Isso vai para o Brasil, isso vai para os Estados Unidos. Isso é a regra da democracia liberal no capitalismo. Então, o lobby, ele é muito bem articulado através disso. Como consequência, ele consegue criar uma diferença substancial entre opinião pública e representação parlamentar e executiva também. Porque isso também vale para candidaturas do executivo. Então, hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma posição popular muito favorável ao cessar fogo. A gente tem uma parcela muito grande dos eleitores do Partido Democrata muito favoráveis à questão palestina, mais favoráveis aos palestinos do que aos israelenses hoje em dia. A gente tem uma parcela importante do eleitorado judaico por volta de 20%, 30%, que não tem e são anticionistas. Os Estados Unidos é interessante que a gente tenha essas pesquisas. Só que você não tem esse tipo de representação no parlamento. Então, como consequência, a política institucional fica estrangulada pelo lobby. E um descompasso muito grande com a política popular. E essa é a força do lobby. E por isso que o Merchheimer e o Walton vão dizer que, mesmo quando vai contra os interesses americanos, definir o que é o interesse americano é algo muito difuso. Mas a gente podia, por exemplo, medir em torno de pressão popular. Por exemplo, como pelo cessar-fogo que acontece agora. Todas as pesquisas dizem que a maior parte do eleitorado americano, a população americana, defende o cessar-fogo imediato. 68% a pesquisa recente aí. Então, isso vem desde as primeiras semanas do conflito. Só que em nenhum momento o Biden sinalizou isso. O Bernie Sanders, inclusive, que era o candidato dessa esquerda socialista, democrata, americana, passou a defender o cessar-fogo outro dia. E ele era um candidato, inclusive, o que é interessante, só para entender como funciona o lobby. Quando teve as primárias do Partido Democrata nas últimas eleições, os principais candidatos eram o Biden e o Bernie. O Bernie da esquerda e o Biden da direita do Partido Democrata, do establishment. O candidato do lobby não era o candidato judeu, o Bernie. O candidato do lobby era o candidato sionista ou ultrassionista. O Bernie acho que não chega a ser sionista. Mas o candidato ultrassionista que é o Biden. Porque o Biden é o presidente mais sionista da história dos Estados Unidos. É isso que o Biden é. Nem o Trump era tão sionista quanto o Biden. Porque o Trump, acho que ele tinha relações com Israel como uma coisa mais interessante. mais pragmática, mais interesseira, muito influenciada pelos neoconservadores, que tem uma influência muito grande ali e tem um modo de entender a política do Oriente Médio. Mas o Biden não. O Biden é ultrassionista. Então, isso é um diferencial importante. Você tem certeza que você viu que o Bernie Sanders está apoiando o cessar fogo? Eu vi uma declaração dele em relação a essa questão do financiamento, desse dinheiro para... que ele era contrário e que fosse enviado dinheiro lá para a Ucrânia e para Israel, que tem muitos problemas em casa para resolver questões nos Estados Unidos. Mas eu ainda não vi. Posso ter perdido essa, né? Essa declaração dele a favor do cessar fogo. Ele ganhou algo bem recente, mas acho que fica em suspenso e a gente confirma daqui a pouco. o que foi? Obrigado. Obrigado. Obrigado.